Oi, gente! O Hot Pics de hoje vai falar sobre um assunto que faz a cabeça de muitas mulheres por aí. E o assunto é... franjas! Tá com vontade de cortar as madeixas e encarar um novo estilo? Eu tava com a franja aqui, ó! Tá me dando um nervo! Então, veja a seleção que nós fizemos das melhores franjas da história! Ah, e sim, tem pra todos os rostos e todos os gostos! Agora, vem cá! Você acha que franjas é um assunto polêmico? Mas calma! Tem um time que arrasa no look e deixa a gente, ó, babando! Cheia de vontade de pegar uma tesoura e sair cortando! Vamos começar com a musa das musas, Brigitte Bardot, atriz francesa, referência de beleza e sensualidade. A It Musa ganhou até uma franja com o seu nome, a famosa franja Bardot. Miga, imagina só ter um corte de franja com o seu nome! Essa franja é mais longa e tem as laterais maiores. E é ideal pros cabelos mais volumosos e também pra quem curte aquela pegada mais wild. Mas agora é hora de falar de outra musa, Jane Birkin, cantora e atriz inglesa super cool e gata dos anos 70. A sua franja repicada acima das sobrancelhas ainda é febre pra muitas meninas. Sem contar que é o modelo mais clássico de franjinha, né, gente? Ah, e quem adorou ele foi a Amy Hathaway, ou melhor, a Andy, de O Diabo Veste Prada. Fala sério, gente, é muito charmoso! Agora, a franja do momento é a Messi, toda ondulada. Tem como sua maior inspiração a modelo argentina Mika Arganaraz. E é ideal pra quem tem um cabelo um pouco mais curto e cacheado. No desfile de verão do Marc Jacobs, todas as modelos desfilaram usando peruca pra imitar esse visual. Então anota a dica que esse hit vai pegar! Ah, e vamos falar também de franja lateral. Essa franja combina com aqueles rostos delicados, sabe? O corte que acompanha deve ser repicado pra dar uma leveza total no visual. E quem gosta muito desse estilo é a linda Emma Stone. Uma princesa, né, gente? Eu sou a melhor! E aí, o que acharam? Você cortaria sua franja? Uma boa mudança, gente, é sempre bem-vinda! Quem sabe uma dessas franjas não combina com você? Um beijinho e até mais! E aí, o que acharam?